Buenas gurizada, mais uma dica especial aqui pra vocês. Aliás, essa dica, né? Essa dica, ela surgiu justamente dentro de uma aula onde eu falava pro aluno da importância, primeiro, de você conhecer campo harmônico, que no meu curso esse é o tema da primeira aula já, porque sem isso você não faz nada, né? E a gente tava trabalhando sobre improviso com escala maior e menor. Ó, tudo isso que eu vou falar pra vocês, a gente trabalha nas cinco primeiras aulas do meu curso via WhatsApp. Olha que interessante isso daqui. Muito bem, né? Eu sei que o meu aluno, ele começou a perguntar pra mim a respeito dessas sensações, né? Que a escala maior e menor é uma escala muito simples, que normalmente ela tem sempre a mesma sonoridade. Eu falei, cara, é aí que tá o erro, né? Olha que interessante isso daqui. Por que que eu falo isso? A questão da escala maior e menor, maior e menor é uma das escalas mais usadas, e aliás, todas as outras escalas, na minha opinião, ela acaba sendo uma variação dessa mesma escala. Entende? Dessa mesma escala maior e menor. Por exemplo, pentatônicas e planta blues é uma variação da escala maior e menor. Assim como os módulos gregos, é o mesmo tipo de escala, só que com outro ponto de vista, né? Aí eu comecei a citar exemplos e esse exemplo eu vou citar aqui pra você que acompanha o nosso trabalho. Já aproveita, já se inscreve no nosso canal e deixa nos comentários o que você achou dessa dica também, tá? Bom, qual é a ideia? Digamos que eu venha aqui no meu loop e gravo, por exemplo, uma progressão bem trivial, bem trivial mesmo, que seria Dó, Sol, Lá menor e Fá. É uma progressão bastante usada, bastante usada mesmo. Vamos lá. Pode ver que eu tô fazendo acordes bem simples até, inclusive. Muito bem. Tá gravado o nosso loop. Toda vez que você for usar, perceba que eu vou usar sempre esse Shave aqui pra mostrar o exemplo. Shave do Dó. Escala maior, diatônica de quinta corda. Se eu for improvisar, vamos improvisar. Olha lá. Muito bem, muito bem. Olha que bacana isso daqui. Meu aluno falou assim, pô, Lixão, não, legal, mas assim, ó, aí tá um exemplo que ele tá bem tonal, ele tá bem, né, são acordes que normalmente a maioria das músicas usam, né? Sim, sim. Daí eu comecei a mostrar pra ele a seguinte situação, e essa é a dica. Quando você tem, por exemplo, uma progressão Ré menor, Mi menor e Fá. Daí eu pergunto pra você, você conhece de campo harmônico? Se você conhecer de campo harmônico, você vai parar pra analisar. Bom, harmonia Ré menor, Mi menor e Fá, a gente tem a tonalidade de Dó de novo. É ou não é? Olha lá, ó. Aqui eu tenho uma progressão em Dó, e a tonalidade é Dó, mas o Dó, nem o Lá menor, que é a tônica e o relativo, eles não aparecem aqui. Olha como é que soa a mesma escala que eu tava improvisando antes. Percebeu que a sensação, a sonoridade da escala já ficou bem diferente do que tava antes? Percebeu isso? Parece que é outra escala. E isso é uma coisa que é interessante vocês trabalharem enquanto estiverem trabalhando o improviso. E perceba que a escala é a mesma, o que mudou, na verdade, é a harmonia. Por isso, esse é o tema da minha primeira aula. Você saber identificar qual é a tonalidade. Você percebe que só de eu trocar os acordes, usei a mesma tonalidade, só que troquei os acordes, isso gerou uma nova sensação com a mesma escala. Muito bem. Digamos que eu viesse aqui agora e gravasse uma outra progressão usando também acordes do Dó, mas mudasse completamente a sequência. Digamos que eu gravasse Mi menor. Sol. Fá. Olha lá. Se a gente for parar pra analisar essa harmonia, continua sendo Dó, né? Olha como mudou já a sensação de novo da mesma escala. Fá. Então perceba que cada vez que eu troco a harmonia, mas usando os acordes que estão dentro da mesma tonalidade, cada vez que eu monto uma determinada progressão, eu vou ter uma sensação diferente usando a mesma escala. E isso acontece com pentatônicas, com pentablows, com modus gregos, como eu já falei, com menor harmônica, menor melódica, porque como eu já disse, né? O que vai mandar na sonoridade do que você tá tocando e improvisando não é a escala que você usa, e sim a harmonia. A harmonia, ela é totalmente responsável por isso, porque é ela que até, inclusive, acaba abrindo brechas pra você usar, por exemplo, uma menor melódica, menor harmônica e esse tipo de coisa, entende? Então é por isso que o estudo da harmonia, ele é tão fundamental como pra parte da base, pra você aprender, por exemplo, a harmonizar, conhecer tonalidades, esse tipo de coisa, como também pra improvisação. Você veja que eu montei três improvisos diferentes, né? Em cima da mesma tonalidade, só que por a progressão dos acordes estar diferente, acabou fazendo com que ele soasse diferente. E isso, eu trabalho nas cinco primeiras aulas do meu curso. Quer fazer parte da nossa família? Chama no WhatsApp que a gente explica como é que funciona o curso, né? Se você curte a didática, a didática, a minha didática, pra explicar as coisas que você vê, não só nesse vídeo, mas também nos outros episódios, eu convido você a conhecer o nosso curso. Mas é isso aí, gurizada. Deixe nos comentários o que vocês estão achando dessas dicas, se gostaram da dica, faça o teste. E detalhe, não faça o teste só em dó, treine em outras tonalidades também. Digamos que você pegue lá a tonalidade do mi. Se fizesse sol sustenido, faça o sustenido menor, si, olha lá, 3, 4. A mesma escala em mi, olha a sonoridade. Cara, fica muito legal, muito legal mesmo. É isso aí, tamo junto. Aquele abraço, gurizada. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí